Os primeiros dias de Daniel Alves na cadeia. O jogador está preso na Espanha, suspeito de ter estuprado uma jovem de 23 anos dentro de uma boate. Com a prisão, o lateral direito da seleção brasileira perdeu o emprego no Pumas, time mexicano. Neste domingo, o irmão de Daniel Alves fez uma revelação exclusiva ao domingo espetacular. A família está encontrando dificuldades para trocar o advogado que defende o jogador na Espanha. A notícia está na capa dos principais jornais espanhóis. Daniel Alves na prisão. Estas imagens mostram o momento em que o carro da polícia levou o jogador brasileiro para um presídio que fica a 30 quilômetros do centro de Barcelona. Daniel Alves foi preso na manhã de sexta-feira, depois de prestar depoimento à justiça. Ele é acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. A identidade dela não foi revelada. O caso teria acontecido nesta boate de luxo, no dia 30 de dezembro. Em seguida, o jogador voltou para o México, onde mora, e passou a negar qualquer tipo de contato sexual com a vítima. Como neste depoimento que ele gravou há duas semanas com exclusividade para o Domingo Espetacular. Primeiro eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com o meu nome. Estava no lugar? Sim, estava. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de dançar, que eu gosto de desfrutar. Mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local. No dia 10 de janeiro, a Suprema Corte da Catalonha aceitou a denúncia da polícia contra o brasileiro. E a juíza do caso marcou uma audiência para a última sexta-feira. Daniel Alves se apresentou voluntariamente e prestou o depoimento. Uma testemunha e a vítima também foram ouvidas. Mas, segundo a imprensa espanhola, uma mudança de versão teria complicado a vida do jogador. Foi nesse juizado que Daniel prestou o seu último depoimento. De acordo com o jornal Catalão É, o periódico, o jogador mudou a versão do depoimento que deu à juíza e afirmou que teve sim relação com a vítima, mas de forma consensual. Essa contradição pesou contra o jogador, que saiu daqui diretamente para a prisão. Neste sábado, a assessoria de Daniel Alves confirmou a informação do jornal espanhol e completou dizendo que não há provas de abusos no laudo. Ninguém entende na imprensa mundial porque o Daniel Alves foi depor voluntariamente. A única explicação é ele ter acreditado no nome, na marca Daniel Alves. Porque o Daniel Alves, lembrando, ele é muito forte na Europa. Ele jogou muito tempo no Barcelona, jogou muito tempo na Espanha. A juíza determinou prisão provisória, sem direito à fiança. Este advogado diz que a defesa pode recorrer. A prisão sem fiança do Daniel Alves, nesse momento do processo, é uma medida cautelar que visa garantir a justiça contra eventual risco de fuga dele. Mas a eventual condenação dele vai ter que ser analisada com base nas provas que ainda vão ser produzidas. Se for condenado, o Daniel Alves pode ficar até 12 anos atrás das grades. Ontem, o empresário, a sócia, o advogado e a esposa do brasileiro desembarcaram em Barcelona. O caso ocorre em segredo de justiça. Acho importante esperar todas as provas que a polícia tem sobre o caso, antes das pessoas comentarem sobre o acusado ou a vítima. Na maioria das vezes, as mulheres ficam com medo de denunciar. E quando o fazem, infelizmente, acabam acusadas de querer chamar a atenção para conseguir dinheiro ou fama. Segundo o jornal La Vanguardia, Daniel Alves chegou ao presídio na sexta-feira deslocado e emotivo. No jantar, comeu um pouco de fruta, apenas. No sábado, voltou à enfermaria. Contou que estava com problemas para dormir, mas que não precisava de nada. Disse que estava bem. Logo depois da notícia da prisão se espalhar pelo mundo, o time do Pumas, no México, onde Daniel Alves jogava desde a metade do ano passado, anunciou a rescisão do contrato por justa causa. O clube é uma instituição que promove o respeito e o comportamento profissional, dentro e fora do campo. Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique a formação de jovens atletas em nosso país. Pumas, não querendo se envolver, dá uma demonstração de falta de confiança no seu jogador mais importante. Se tivesse confiança, teria ficado ao lado do Daniel. Teria mandado advogado, teria protegido. Acho que por ser um jogador de futebol famoso, ele pode acabar tendo algum tipo de vantagem. É um tema complexo, mas se ficar comprovado, então ele deve pagar, sim. Claro, como todo mundo. O jornalista espanhol Carlos Quiles teve acesso a todas as imagens gravadas pelas câmeras da boate naquela noite. E contou com exclusividade ao Domingo Espetacular, como tudo aconteceu. Daniel chegou à boate com um amigo às duas da manhã. Eles foram para a área VIP e conversaram com várias mulheres. Entre elas, a jovem, que mais tarde denunciaria o jogador. As imagens são bem nítidas. Eles se cumprimentam com beijos no rosto e começam a conversar. Às quatro e vinte e dois, a jovem se dirigiu ao banheiro. E Daniel foi atrás. Essa moça não era frequentadora da boate, pelo que eu pude apurar. Daniel Alves entra no banheiro dez segundos depois dela. Tem uma área comum e uma parte separada, para homens e mulheres. E, claro, não tem câmeras lá dentro. Não dá para ver o que aconteceu ali. Segundo o jornal espanhol El País, a vítima teria dito no depoimento que a cena foi bastante violenta e que houve luta entre os dois. Segundo o El Periódico, o exame médico aponta que a vítima sofreu ferimentos leves compatíveis com suposta luta mantida com o jogador. E que ela entregou para análise de laboratório o vestido que usou naquela noite. O lateral direito de 39 anos é casado com a modelo espanhola Joana Sanz, desde 2017. Ela perdeu a mãe esta semana e este teria sido um dos motivos para Daniel Alves ter voltado à Espanha. Na sexta-feira, antes da prisão do marido, Joana publicou nas redes sociais. Obrigada por tantas mensagens de apoio e demonstrações de carinho. Me senti acolhida nesse começo de ano tenebroso. Ela também postou uma foto em que aparece segurando a mão de Daniel Alves e a palavra juntos, em inglês. Enquanto isso, no Brasil, a família de Daniel Alves vive um drama. O irmão do jogador mora na Bahia e falou neste domingo sobre a prisão. Desde que chegou a notícia para a gente, nós estamos tentando viabilizar a ida do meu irmão, do Júnior, e da minha mãe. Segundo ele, a família fez um pedido para trocar o advogado de defesa por um especialista criminal. Mas a equipe de Daniel Alves não permitiu. Nós já sabíamos que a advogada que cuida das coisas do meu irmão lá na Espanha é conduzida pela ex-esposa dele e que ela não é criminalista. De imediato, a gente contactou alguns amigos e conseguimos contratar um dos melhores advogados criminalistas de lá da Espanha. E até então, a gente está com essa dificuldade de colocar o doutor Andrés no caso. O advogado contratado pela família teria sido impedido de falar com o Daniel na prisão. Eu encaminhei uma autorização para o doutor Andrés, que saiu de Madrid e foi até a penitenciária onde o meu irmão está detido. E lá na penitenciária, o doutor foi informado que a advogada, a advogada do Daniel e da Dinorá, que está conduzindo toda a situação, informou ao doutor que o Daniel não quer falar com ninguém a não ser com a advogada e com a Dinorá. Notícia essa que a gente já tem a certeza de que não é verídica. Por mensagem, o assessor do jogador Akaz Feleger respondeu que o irmão de Daniel, Ney Alves, não fala com ele há alguns anos. E que ele não tem gerência sobre as decisões do Daniel Alves. De acordo com uma fonte da Fiscalia, o Ministério Público da Espanha, a equipe de Daniel Alves vai tentar um habeas corpus nessa segunda-feira. Mas será negado. Isso porque a acusação tem medo de que ele fuja do país. Enquanto isso, o jogador que fez fama internacional com o futebol vai seguir preso. É muito triste, porque o Daniel Alves era o símbolo da vitória de um jogador que saiu de baixo. A prisão dele desmoraliza esse grande jogador de vez.